Oi, eu sou o Ricardo e seja bem-vindo ao Tibia Papo. E hoje você vai dropar Fabulos Legs, ou calça feia, ou barbante de linguiça, nossa senhora. A Cipsoft tomou uma decisão hoje que nós não esperávamos e isso vai influenciar muita coisa dentro da comunidade. Uma grande parte da comunidade entrou em total fúria quando viu e foi até o fórum bater de frente com essa situação. A Cipsoft anunciou merges e esses merges vão afetar você. Você conhece o Papote, o servidor sem reset, optional PvP e também PvP. Lá é o único local onde você ganha dinheiro jogando através da Papo Diamond que dropa de bosses. Tem sistemas únicos como Teleport, Cube, Boss, uma staff justa e ativa, coins baratinhas a R$10,250 e além disso é um servidor 100% atualizado, lisinho pra você jogar, com uma comunidade muito divertida onde a sua diversão e liberdade é levado a sério. Com montarias, outfits e BPs exclusivas que vão mudar a sua forma de jogar o tibia. Pensa num tibia melhorado? Vem pro Papote, link na descrição. E eu nem preciso te falar que no lugar de comprar coia no moedas, o melhor preço entregue ainda parcela, o link está na descrição. E no tibia Blackjack você participa do sorteio de um item tier 4. Pra participar basta cadastrar, brincar e ganhar, link na descrição. E no tibia Trade você compra e vende seus itens com muita tranquilidade, link na descrição. Vamos para a notícia então que está mexendo o psicológico do tibiano. Os mundos vão ter merge, vão ser unidos novamente. Os mundos que vão passar pelo sistema de merge, que é a união de servidores, nessa união se perde as casas, tudo que você tem no depote fica e tudo que está dentro da casa vai pro depote, tá bom? E aí começa novamente o sistema de leilão e todo aquele sistema que conhecemos. Os servidores que vão passar por uma união serão a Xera mais Pulsera, que vai virar Kidera, Kardera mais Miquera, que vai virar Fibera, Bombra mais Utobra, que vai virar Ourobra. Eu não entendo essa união de Utobra com Bombra, sendo muito sincero com vocês. Bombra é um servidor relativamente novo. Utobra é um servidor muito bem administrado, muito bem elogiado pela comunidade tibiana. É um servidor com um bom movimento. E eu não entendo o motivo desse servidor passar por esse merge agora. Eu não acredito que seja um ponto positivo para a Cipsoft. Ainda mais agora que está tendo pelego nesses servidores. É bom porque os dois times que estão lutando contra vão se unir ali. Vai ser um 2x2 que vai virar um 1x1. E vai ficar muito mais difícil também dar suporte em outros servidores. Mas nós sabemos que essa decisão aí não foi uma decisão bem tomada. Porque o servidor de Utobra é um servidor bem movimentado. E o de Bombra é um servidor mais ou menos. Mas Cipsoft decidiu. Nós vamos ter a união de Guerribra mais Ousabra para Gladibra. Nada de novo por aí. Nós já sabemos que servidores Retro sempre vão ter aí uma união. Porque a movimentação não é tão grande. Guerribra é um servidor Retro PVP. Que está online já há um ano. E na verdade nem um ano tem exatamente. E não é um servidor que conseguiu aí chamar muita atenção da comunidade. Servidores Retro são servidores que estão com o movimento muito baixo dentro do Tibia. Porque a comunidade acaba não adquirindo essa vontade de jogar nele. Então Guerribra e Ousabra forma Gladibra. Eu acredito que isso era necessário. Nós temos Kendra e Castela que forma Sheila. Nós temos Damora e Nadora que forma Carmeia. E nós temos Impulsa e Sirena que forma Malívora. Eu achei o nome bem legal. A comunidade do Tibia não entendeu legal essa união de servidores. Eles estão revoltados nos comentários. Falando que não era a hora disso acontecer agora. Alguns desses servidores são movimentados. Tem servidores com apenas um jogador online. Três jogadores online. Que não estão passando por esse merge. Então eles não conseguiram entender o motivo disso estar acontecendo. A Cipsoft está fazendo mais um merge. Só que talvez sem necessidade nenhuma. E óbvio que muitos argumentaram o seguinte. Que nós estamos passando por aquele momento do ciclo natural do Tibia e da Cipsoft. Nós unimos servidores. Criamos novos servidores. Nossos clientes compram o Tibia Cunha doidado. Nosso autoramento vai lá em cima. E nós no futuro vamos ter que dar merge nesses servidores. Porque são sempre os mesmos jogadores jogando esses servidores. Eu não vejo isso como ponto positivo. Esse merge na minha opinião foi um merge bem sem necessidade. Não havia essa necessidade agora. A própria comunidade não reagiu bem. Depois de tantos acertos. Esse erro aí talvez não seja tão bom para a imagem da Cip nesse momento. Principalmente gurizada. Porque não há necessidade de um merge desse agora. Cada merge pega servidores que realmente estão muito vazios. Ou une três servidores em um. Que aí você faz aquela grande movimentação de servidor. Entendeu? Que aí o servidor fica povoado de verdade. Mas o que vai acontecer com esses servidores? Vou explicar para vocês exatamente. Alguns vão ter conflito. Vai ter aquele conflito temporário ali. Vai ter aquela briga. Mas vai virar acordo. Esse acordo vai chegar. A galera vai cada um para o seu canto ali. Caçar seus locais. E vai tudo continuar meio que aquela sensação de falta de povoamento. Falta de pessoas. Falta de gente ali dentro do servidor. Eu não acredito que essa tenha sido a decisão mais sábia no momento. Feito pela Cipsoft. Tá bom? Na minha opinião, deveríamos ter passado por um merge mais para frente. De três servidores em um. De uma forma mais esquematizada. E com isso, diversas discussões chegaram dentro do fórum. Falando relacionado a instâncias. Que deveria instanciar logo o jogo. A gente sabe que instância é muito boa para o jogador. Mas péssimo para a economia do servidor. Os servidores iriam colapsar economicamente muito rápido com instâncias. As instâncias são um desejo muito grande da comunidade do Tibia. Mas isso quebraria a nossa economia dentro do jogo. Isso também gerou discussões relacionadas a players que investem alto em casas. Porque casas dentro do Tibia, dependendo da casa, ela é muito cara. E agora eles vão perder esse valor investido. Outros já estão chamando a CIP de mercenária. Pelo fato de começar aquele ciclo irritante novamente de servidor novo. E nós sabemos que na verdade a Cipsoft precisa lançar um servidor hardcore. Faz tempo que não tem um servidor hardcore surgindo dentro do Tibia. O hardcore é algo que está extremamente abandonado. A comunidade do hardcore é uma comunidade muito pequena. E quando lança servidor novo, esse servidor acaba tendo um destaque muito grande. Mas se ele é dominado rápido também, ele vai de base rápido. Então assim, a Cipsoft está tendo aquele probleminha, aquele famoso problema chamado chamar atenção para novos servidores. Você quer saber o único servidor que realmente dá um boom muito grande? Dá um destaque gigantesco? E a comunidade fica em cima e tem vontade de jogar? São os Opition OPVPs novos. Todo servidor Opition OPVP novo que lança é muito, muito, muito povoado. É muito divulgado, é muito acessível para as pessoas. Então o melhor sistema de lançamento hoje da Cip é o Mopition OPVP. Até os Opens, por exemplo, que dá aquela bombada no início, acaba que no meio do caminho ele desanima, ele fica com a pinguinha parecendo a Fabulos Legs. Então a Cipsoft está errando nesse sistema. Está na hora de realmente criar coisas novas ao invés de criar novos servidores. Criar coisas que mantenham os jogadores ativos. E o principal é a comunidade ter interesse de jogar, ter interesse de fazer parte e ter interesse de viver naquele ecossistema. Só que nós sabemos que isso, nesse momento, não é algo que nós vamos ver pela dona Cipsoft. Eu vi um post muito complicado, com uma comunidade que não entendeu legal isso, geral reclamando, principalmente os servidores brasileiros. O único que eu entendo é o retrô. Se realmente o servidor retrô precisava passar por esse merge, mas acredito que não precisava ser agora, nesse momento. Mas bem, está feito. Cipsoft é a dona do jogo e nós apenas somos os vassalos. Eu gosto sempre de brincar com isso. O seu Charlie não é seu. Ele é da dona Cipsoft. É você que não leu o que está escrito. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você viu o vídeo até aqui, escreva. Olha a uniãozinha que eu vou deixar aqui, no coraçãozinho. Porque eu, eu sou o Ricardo, cara. E seja muito bem-vindo ao Tibia Papo.